Aí professor, fazendo um vídeo rapidinho aqui, algumas coisas que nós temos aqui, o sabão de barra, o amaciante, brisa de verão, sabão líquido homo, alvejante sem cloro, água sanitária, álcool perfumado, está muito bom. Então, temos aqui o amaciante Comfort, o amaciante Classic, sabão de coco, detergente, desinfetante, que é o sabonete líquido, muito bom mesmo professor. São poucas coisas, não são muito não, mas está gostoso, tá bom? Temos o desinfetante de citronela, e também temos o desinfetante de lavanda, tá bom? Tem outras coisas a mais aí, tá bom professor? É, estamos fazendo devagarzinho aqui, tá jóia? Agradeço professor, muito obrigado. Tchau, tchau.